O Banco Mundial revisou para baixo suas projeções de crescimento para a economia mundial. Entre os motivos apontados para a diminuição das expectativas estão o fraco primeiro trimestre nos Estados Unidos e a instabilidade sociopolítica na Ucrânia. A entidade pede aos países desenvolvidos que ampliem os esforços em suas reformas internas. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.